Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje a gente vai fazer uma aula de revisão, tá bom? Bom pessoal, como vocês sabem, né, isso aqui é uma revisão, é um novo vídeo, tá certo? Porém, com informações que vocês já assistiram, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho aqui, né, a questão dos aspectos naturais do continente americano. E também, dentro dessa aula tem os complementos, tá certo? Da parte também econômica, que não tem no livro de vocês, mas eu acrescentei aqui, tá bom? Então vejam só, a gente sabe aí, eu vou deixar marcado para vocês, a gente sabe, né, que a gente tem aí o continente americano, que se divide em três partes, é isso? América do Norte, América Central e América do Sul. O continente, ele é único, porém, ele tem essas três divisões. Então, a gente não pode, dentro da... Quando a gente fala de continente, a gente não pode colocar esse continente em três partes, por exemplo, ah, são... na América tem uns três continentes. Não, ela se classifica em três partes, mas o continente americano é um só. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então, vejam só. Aqui eu tenho a regionalização, né, do continente americano. Eu tenho duas partes, que é a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Então, como é essa classificação? A América Latina, gente, recebe essa denominação porque é uma região que tem aí os seus colonizadores, praticamente, particularmente, de parte espanhola, portuguesa e francesa, tá certo? Então, a América Latina, ela, na sua totalidade, né, principalmente na América do Sul e Central, a gente teve aí a contribuição desses países na sua colonização. Já na América Anglo-Saxônica, refere-se a todos aqueles que foram colonizados pelos ingleses, tá certo? Então, a gente vai ter aí essa questão, né, do... da... idioma, o que predomina mais, tá certo? Então, tudo tá ligado, essa divisão tá ligada, basicamente, aos seus colonizadores. Nessa outra imagem, eu tenho aqui, né, as Américas, né, eu tenho justamente a divisão do continente, né, americano, que são, no caso, divididas em duas... em duas grandes porções e tem, né, né, a questão, né, da faixa de terras que une a América do Norte e a América do Sul, que é classificada como a América Central. Então, geograficamente, a América é dividida por duas grandes porções, que é a América do Norte e a América do Sul, que é unida pela faixa de terra que é classificada como a América Central. Bom, gente, aqui eu coloquei outra imagem, né, que mostra, né, a localização do continente americano. Sabendo que, se a gente for parar para analisar a posição geográfica da América, né, a gente tem aí a linha do Equador, que corta aí um pouquinho, né, acima do Brasil. Então, eu tenho aí as zonas. Deixa eu só tentar aproximar para vocês aqui. Bom, vocês podem ver, né, que eu tenho a linha do Equador aqui, que eu vou marcar para vocês. E logo em seguida, né, eu vou ter essa faixa aqui, onde está meio rosada, né, eu estou com essa faixa aqui, meio rosada, dentro da minha zona tropical. Não é isso? Então, eu tenho os trópicos de Câncer e de Capricórnio. E essa parte aqui, então, todos os países que se localizam nessa região, eles tendem a ser mais quentes. Já nessa região aqui, onde vocês estão vendo de verde, elas se aproximam mais dos polos, né, então, ela tende a ser mais fria. Isso aí a gente já aprendeu. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais tropical será esse país. E aí você vê também a parte da América do Norte, quase toda, na toda a América do Norte, na verdade, ela não fica dentro de nenhuma região tropical. Então, por isso que os países, eles são mais frios. Bom, pessoal, aqui eu tenho um pouquinho, né, uma imagem que mostra, né, o relevo do continente, né, americano, mas aqui especificamente da América do Norte. Então, o relevo da América do Norte apresenta, assim, duas cadeias de montanhas arranjadas de forma quase paralela. Então, as cordilheiras ocidentais e os montes alpaches, né, que incluem aí, tipo, a Serra de Nevada, os montes das cascatas, enfim. Então, se a gente for classificar, né, o continente, a parte norte, né, do continente americano, ela é basicamente formada de cadeias montanhosas, né. Coloquei isso aqui, né, para que vocês pudessem compreender melhor, né, onde explica, né, como é que se classifica, né, esse relevo. Aí tem aí, ó, a Oeste encontramos um relevo bastante acidentado e encontramos as maiores altitudes. Então, dá para ver aí, né, os desdobramentos e tudo mais, fenômenos como vulcões, enfim. Aí, aqui tem esse resuminho, né, sobre escrito, né, para que vocês também possam estar anotando aí no caderno de vocês. Aqui eu coloquei, né, outro resumo, mas que fala da parte da hidrografia da América do Norte, tá certo, gente? Então, a América do Norte, né, na região ali que corresponde ao Canadá, possui ali uma grande quantidade de lagos, né, e ali também, por conta do aquecimento global, a gente tem ali altas temperaturas, então, está ocorrendo ali um derretimento das geleiras. Também temos aí, né, os rios que são encontrados dentro dos Estados Unidos. Então, a gente está vendo aí a hidrografia da América do Norte. Bom, aqui eu coloquei, né, o Grand Canyon, né, que é super falado, né, e é um arte aí da América do Norte. Então, vou deixar aí essas imagens para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho desse paraíso. Bom, aqui eu coloquei para vocês, gente, o clima, né, polar na região da América do Norte. Então, eu coloquei aqui a questão das temperaturas, tá certo? que tipo de bioma, né, animais, as principais características. Então, é bom que vocês também deem uma anotada nessas informações. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto